A Assembleia Legislativa da Paraíba concedeu o título de cidadão paraibano ao chefe Erick Jaquim. Eu fui ao restaurante dele, minha filha me levou. Papai, é gostoso, mas é caro pra caramba, viu? Uma comida diferenciada. O Jair Maci Andrade conta pra gente, vai aí. Dos autoridades, muitos representantes de restaurantes e do setor turístico paraibano prestigiaram a sessão especial na Assembleia Legislativa da Paraíba. O título de cidadão paraibano ao chefe Erick Jaquim é uma propositura do deputado Júnior Araújo. O compromisso que Jaquim tem com o Estado da Paraíba, investindo no nosso Estado, na cidade de João Pessoa, gerando mais de 45 empregos de maneira direta, mais de 200 de maneira indireta. Ele tem divulgado as riquezas naturais do nosso Estado, a nossa culinária, a nossa cultura, onde tem andado, inclusive em rede nacional, no seu programa Masterchef, implementando os nossos produtos também na culinária ao qual ele tem esse dom da arte. Então, foi justamente isso que fez. O compromisso, o carinho, o respeito. Já tem imóvel, inclusive, já comprou apartamento na Paraíba, aqui na cidade de João Pessoa. Então, o que demonstra o seu compromisso, que ele não está aqui apenas de passagem, mas que teve uma relação muito afetiva com o nosso Estado. Vários deputados e autoridades também usaram a tribuna para elogiar o trabalho do chefe internacional. Super importante e fiquei muito feliz quando nós assumimos a gestão e que conhecemos Erick, porque Erick vem de João Pessoa. Erick não é apenas um chefe, não é apenas um empresário, é uma pessoa que gosta da cidade, que divulga a cidade e a gastronomia para João Pessoa, hoje é um dos itens do nosso cardápio principal. Não podemos vender João Pessoa se não vender a gastronomia. Então, parabenizo aqui, nosso querido Erick, e próximo passo, trazer Masterchef... Vai trazer? ...para gravar ao vivo aqui em João Pessoa. Erick Jacquin completou 60 anos de idade e metade da vida dele foi vivida aqui no Brasil. Além de ser naturalizado brasileiro, o chefe agora também é cidadão paraibano. O novo cidadão paraibano ficou emocionado ao agradecer o título na tribuna da Assembleia. Ele disse que tudo o que tem hoje deve ao Brasil. E agora, como paraibano, tem mais uma missão. O Brasil é de tudo. Tudo o que eu tenho hoje deve no Brasil. Tudo o que eu tenho hoje deve no Brasil. E a emoção é muito grande, muito grande, porque sem o povo brasileiro não possui ninguém. É muito forte ser reconhecido, ser... Imagine um francês que chegou aqui 30 anos atrás e hoje é homenageado, amado, reconhecido. Não tem coisa mais bonita que isso. Então, a vida é feita de emoção. A emoção, às vezes, de felicidade e às vezes a emoção de tristeza. Hoje é uma emoção muito grande de felicidade. Muito grande, muito bonito. Eu senti que o povo, paraibano, está feliz que eu faço parte dessa história. É isso que é mais importante de tudo. Fazer parte da história. Pouca gente pensa isso, né? Às vezes a gente fala muito do Nordeste. Quando ele fala que tem dois países, ele está certo. Mas quem tem mais futuro hoje? Pode ser o Nordeste. Porque o Nordeste tem tudo. O Nordeste tem tudo para fazer em frente. E hoje, eu acho que é um vantagem muito grande. Poucos lugares existem isso. Isso aqui é uma pátria do Parísio. Pode ser que lá é uma indústria, o comércio, é outra civilização, mas aqui pode ser que é o paraíso. Hoje, eu acho que o atendimento de Deus deve ter um coração brasileiro. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, aproveitou o momento já para fazer um pedido ao novo cidadão paraibano. Comprei do nosso Jacquin, que ele se una conosco, paraibano, a luta para a gente construir a cada dia uma Paraíba melhor e mais justa para todos. E isso passa também por justiça orçamentária. Ele ouviu o atentamento e se prometeu a endossar e aumentar essa luta, esse coro de paraibano e nordestino que buscam cada vez mais construir uma Paraíba e um Nordeste mais justo e melhor para todos nós que amamos essa terra e que somos paraibano. Parabenizar o deputado Júnior Araújo por essa feliz iniciativa de contemplar o nosso Jacquin com esse título de cidadão paraibano. E parabenizar Jacquin também pela sua humildade, pela sua simplicidade, pelo seu carisma que demonstrou aqui nesse momento que essa sessão solene estava conosco aqui e nos cativou a todos. Para que Deus possa continuar o abençoando, para que cada vez mais ele possa contribuir, não só pela Paraíba melhor, mas pelo mundo melhor e mais justo para todos. Parabéns, né? Parabéns. Ô pessoal, antes de falar com minha amiga... Tchau.